E aí, tudo bem com você? Espero que sim, espero que tenha animado, motivado, já se inscreveu aqui no nosso canal, ativou aqui o lembrete para você receber as nossas lives, nossas aulas, nossas pílulas do conhecimento. Esse bate-papo aqui é muito interessante, ele é muito importante para você, meu amigo, minha amiga que está estudando, está aí se preparando, ou quer de fato conhecer um pouco mais esse mundo encantador do direito e do processo de trabalho, que muda a todo momento, eu sempre trago atualizações para vocês, eu sempre brinco, mas é verdade, no direito e no trabalho, ninguém morre de tédio, a nossa legislação está sempre mudando, sempre se transformando, então é bom a gente conversar de todos os pontos, sempre que a gente conseguir. Então, estou muito feliz de você estar aqui no meu canal, vamos seguir, vamos conversar um pouquinho, e já peço também que você me siga no Instagram, lá no arroba prof.renzete, que lá também tem muitas dicas, notícias, novidades, mas vamos embora, vamos conversar hoje sobre um tema importantíssimo, falar de tema importante é tema para você que está estudando para concurso público, exame da ordem, ou para sua graduação, pós-graduação, não importa, dificilmente você vai ter uma prova de processo do trabalho que não cobre o tema chamado procedimento sumaríssimo. Quando a gente fala em procedimentos, em geral, fazendo assim uma breve recordação, nós temos três procedimentos no nosso processo de trabalho, esse é o entendimento do TST, cuidado para você não achar que uma coisa foi alterada, entenda o entendimento básico primeiro, quais são os três procedimentos? O procedimento regra, que é o procedimento ordinário, o procedimento sumário e o procedimento sumaríssimo. O procedimento regra, o procedimento ordinário, ele se destina para as causas que excedam, que ultrapassem 40 salários mínimos. Já o procedimento sumário é para as causas pequenas, para as causas de até 2 salários mínimos. Já o procedimento sumaríssimo, que não cai, despenca nas provas, ele é para as causas de até 40 salários mínimos. Bom, eu quero me dedicar nessa pílula do conhecimento aqui, nessa nossa live, para falar do procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo estampado lá a partir do artigo 852A da CLT, e ao longo da minha dedicação ao mundo do direito do processo de trabalho, nunca vi uma prova de concurso, exame de ordem, nesse tema, cobrar nada fora da CLT. Então, essa é boa notícia, está tudo no texto legal. Mas para que se destina a ele? Falar que é para as causas de até 40 salários mínimos, ok. Isso implica em dizer que é até 40 salários mínimos na data do ajuizamento da reclamação trabalhista. É muito importante também que você sempre esteja atualizado no valor do salário mínimo. Vai que você caia aí numa prova e ele tente colocar uma casca de banana em relação ao valor, e é bom que você já tenha isso na sua mente, quanto que dá 40 vezes o salário mínimo da data do ajuizamento da ação trabalhista. Perfeito. Até aqui tudo bem, até aqui nós estamos 100% juntos. Agora, cuidado. Todo mundo pode atuar como parte no procedimento sumaríssimo? Isso vem sendo sempre a grande pegadinha dos exames, das provas. Cuidado. Mesmo que a causa seja de até 40 salários mínimos, você tem que abrir o olho e observar quem são as partes. Se eu estiver falando que João trabalhava para a Prefeitura Municipal de Salvador, Bahia, como empregado seletista, e ajuizou uma ação trabalhista cuja causa foi de 5 mil reais, você tende automaticamente a pensar, nossa, 5 mil reais? Beleza, procedimento sumaríssimo. Só que você vai errar. Por quê? Porque embora o João possa ser de fato reclamante nessa ação trabalhista, pelo sumaríssimo, a Salvador não pode, o município de Salvador não pode. Por quê? Porque eu estou falando aqui da administração pública direta. E a administração pública direta, autárquica e fundacional, estão fora, estão excluídas do procedimento sumaríssimo, de acordo com o parágrafo único do artigo 852-A da nossa CLT. E aí, só para clarear bem, quem é a administração pública direta, Renzete? União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Então, eles estão fora do sumaríssimo? Sim. Tanto eles, a direta, como não toda indireta. Cuidado, tá? Cuidado. Porque pode vir também em prova, sim. Quem está fora do sumaríssimo? A administração pública direta e indireta? Errado. Errado. Erradíssimo. É só a administração pública direta, autárquica e fundacional. Isso quer dizer que isso não vai englobar empresa pública e sociedade de economia mista, que são pessoas jurídicas e direito público. Eu sei que você está mandando aqui a sua dúvida, eu vou responder depois tranquilamente. Pode mandar aqui, pode mandar via direct no meu Instagram, no roboprofrenzete, mas vambora. Então, empresa pública e sociedade de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado, estão dentro do procedimento sumaríssimo. Então, toma cuidado. Quem está fora do sumaríssimo? A administração pública direta e indireta? Errado. É só a administração pública direta, autárquica e fundacional, o que não engloba, então, aqui uma empresa pública e a sociedade de economia mista. Ok? Lembra também, pedido certo, determinado e com o valor. Então, tudo liquidado. Isso sempre foi assim no sumaríssimo, mas agora com a reforma trabalhista, agora desde 2017, né? A gente ainda acha que a reforma é tão nova, mas não é tão nova. Tanto o procedimento sumaríssimo como o pro ordinário tem que liquidar tudo, não há nenhuma surpresa. Agora, cuidado. No sumaríssimo não cabe a citação editalícia, não cabe citação por edital. Isso importa dizer que o reclamante, o autor, deve indicar o nome e o endereço corretos da reclamada. Então, não cabe citação por edital no procedimento sumaríssimo, cabendo aqui ao reclamante, ao autor, indicar o nome e o endereço corretos da reclamada. Uma vez vindo uma prova de concurso público, acho que foram duas vezes pela Fundação Carlos Chagas, salvo engano, tem um bom tempo, em que ela fez uma tentativa de pegadinha com os candidatos daquele certame. Porque ela dizia o seguinte, ela mencionava que a causa é muito baixa, então você já entendia que você estava no procedimento sumaríssimo e ela falava em citação por edital. Só que ela falava em citação por edital já em uma outra fase, não na fase de conhecimento, mas já na fase da execução. E aí, eu me lembro que alguns alunos ficaram um pouco tumultuados com isso, a gente sempre fala isso nas dicas. Cuidado! Embora não esteja escrito na própria CLT, não pode citação por edital no procedimento sumaríssimo na fase de conhecimento, o que não engloba a fase da execução. Se eu estiver na fase da execução, mesmo o processo tendo-se iniciado lá no procedimento sumaríssimo, e eu estou na execução, aí eu poderia fazer a citação por edital, sim. Ok? Como é de costume, as provas não entram muito nessa celeia, um vício só duas vezes, talvez no máximo três vezes mesmo em certames. Porque, como a CLT não fala, provavelmente o seu examinador vai cobrar a regra. Então, se ele trouxer que não cabe citação por edital no procedimento sumaríssimo, está certo, porque ele está se referindo aí à regra, que é o procedimento ordinário. Tá bom? Agora, toma cuidado com outro detalhe. Existem questões de provas também bem maliciosas, que elas fazem com que você ache, entenda e aceite que está no procedimento sumaríssimo e lhe pergunta, por exemplo, o número de testemunhas. Só que você tem que abrir o olho. Se for aquele meu exemplo, João ajuizou uma ação contra o município de Salvador. Você já sabe que não está no sumaríssimo, mesmo sendo a causa de 5 mil reais, 10 mil reais, não importa. Você já sabe que não está no sumaríssimo, porque a administração pública direta está fora, está excluída do sumaríssimo. Você já sabe disso. Pois bem, nesse caso, se te perguntam o número de testemunhas, você vai indicar qual o número de testemunhas nessa minha questão? João versus... Responda aí, vai lá nos comentários para mim. Quero ver agora quem sabe. Vamos embora. João versus aqui o município de Salvador. E aí? Qual o número de testemunhas que cada um pode ouvir? Muito bem, já vi aqui até 3 testemunhas para cada parte. Até 3 testemunhas para cada parte. Por quê? Porque se eu estou fora do sumaríssimo, vamos para onde? Para o procedimento regra, para o procedimento ordinário. Então, nesse caso, até 3 testemunhas para cada parte. Vale lembrar, vale recordar, claro. No procedimento sumaríssimo, é até 2 testemunhas para cada parte. 2 testemunhas. E no inquérito para aprovação de falta grave, até 6 testemunhas para cada parte. Repete isso para mim, hein, Zete? Claro, vamos lá. Procedimento regra, procedimento ordinário, até 3 testemunhas para cada parte, poderão ser ouvidas aqui na fase da instrução. No procedimento sumaríssimo, até 2 testemunhas. E no inquérito, até 6 testemunhas para cada parte. Ok? Tranquilo? Beleza? Perguntam muito também. Renzete, tem alteração nesse número de testemunhas, nesses procedimentos? Cuidado! Se eu estiver falando em leads consórcio ativo, reclamatória plurima, não há alteração. Então vai ser essa regra mesmo. Se eu estou no sumaríssimo, reclamatória plurima porque pode, sem nenhum problema. Então até 2 testemunhas. Se vocês são 2 reclamantes, doutores, se entendam lá e vejam quem vocês vão levar. Eu só tenho alteração se eu tiver leads consórcio passivo. Só no leads consórcio passivo é que vão ser, sei lá, são 3 empresas, 3 reclamadas, Estou no sumaríssimo, até 2 para cada empresa. Pode ser 2, 4, 6, sem nenhum problema. Por quê? Porque eu tenho nesse caso aqui, leads consórcio passivo. Eu tenho pluralidade réus, pluralidade reclamados. Aí sim eu tenho alteração no número de testemunhas. Agora, na reclamatória plurima, no leads consórcio ativo, eu não tenho. Vocês que se acordem, vocês que cheguem aí a um consenso. Tá bom? Vale lembrar, vale recordar também que no procedimento sumaríssimo, audiência una, audiência única. O que significa isso? Audiência una, audiência única. Isso quer dizer que todos os atos acontecem via de regra, quase que máxima, acredite, acontece numa única data. Tanto a conciliação, tanta instrução, quanto o julgamento. Diferente do procedimento ordinário, onde o próprio legislador diz lá que, se motivo de força maior acontecer, o juiz poderá fracionar as audiências. E aí esse motivo de força maior é muito amplo. Aí acaba fracionando em três audiências. A primeira, que é audiência inaugural ou de conciliação. A segunda, que é audiência de instrução ou em prosseguimento. E a terceira, que é audiência de julgamento, que na verdade não é audiência nenhuma aqui no processo de trabalho. É só para o juiz, de fato, proferir a decisão, proferir a sentença. Já no sumaríssimo, é dito, audiência una, audiência única, todos os atos, a conciliação, a instrução e o julgamento, acontecem em uma única data. Então não se permite amplamente, salvo motivo de força maior, não puder... Não, não é bem assim. Você vai poder fracionar em algumas situações, que eu desmembro muito isso, o nosso curso Começando do Zero, do Direito Processual do Trabalho, que você já é meu convidado de honra, tá? Só você acessar lá o nosso site, tem lá o nosso curso Começando do Zero, completar-se de processo de trabalho. Atualizadíssimo, atualizadíssimo 2020 aí pra vocês. Bom, então, em relação ao sumaríssimo, esses são os pontos centrais, esses são os pontos principais. E aí é a dica bola de ouro. Agora, acho interessante você ler todos os dispositivos da CLT, que, repito, começa no artigo 852A, sobre o sumaríssimo, que se você amanhã fizer uma prova e o conteúdo, um deles, né, seja o sumaríssimo, dificilmente que é alguma coisa estranha aos dispositivos da nossa CLT. Tudo bem? Tranquilo? O que vocês precisarem, contem comigo. Mais uma vez, se você gostou do vídeo, dá um like aí, pra gente é muito importante esse retorno, se vocês estiverem gostando, pra gente voltar com mais pílulas, com mais dicas, sempre, sempre pra vocês. Bons estudos, sempre avante, e claro, né, não vale, vale, na verdade, lembrar, vale recordar do nosso lema, que trabalho não dá trabalho. Forte abraço, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!